Música Programa Toque de Bola, oferecimento Kiyoshi Fight Concept, referência em artigos fitness e a mais completa loja de artigos esportivos especializada em artes marciais. Gostosim Café e Cia, o lugar certo para o seu café da manhã ou almoço, com qualidade, conforto e muito sabor. Vá e confira! Finestra, há 17 anos no mercado, pioneira na arquitetura moderna e um conceito de alto padrão em esquadrias e janelas sob medida para sua casa ou escritório. Nova cópia, soluções gráficas e digitais. Oferece digitalizações de grandes formatos, encadernação, plastificação e produtos personalizados. Nova cópia, imprimindo as cores do seu sucesso. Odontologia Rio Verde, clínica que oferece há mais de 10 anos tratamento odontológico completo, ágil, com uma equipe de excelentes profissionais em 5 unidades para melhor atender Goiânia e Senador Canedo. Muito bom dia a todos que nos acompanham no programa Toque de Bola, no www.tvbrasildenorteassul.com.br Hoje não tivemos algum contratempo aí, o Fred não vai poder estar conosco aqui, dizendo o Thiago que teve um problema, foi fazer exame de toque. Eu não vou falar e ficar falando esses negócios não, porque não sei o que ele foi fazendo, mas por força maior o Fred não vai poder estar aqui comigo hoje. E hoje eu conto com a sua participação no nosso WhatsApp, 92727120, 62 o DDD. E também conto com você no nosso Facebook, Café do Esporte e também no YouTube. Só você jogar lá Toque de Bola, se você quiser filtrar para ficar mais fácil, coloca nas postagens desse mês ou dessa semana, você vai achar aí o Toque de Bola. Hoje, quinta-feira, dia 14 de maio, seja muito bem-vindo ao nosso programa, você desse lado da TV e eu aqui. Nós vamos hoje falar hoje das rodadas da Copa do Brasil, hein? Vamos ver o que deu todos os jogos da Copa do Brasil. Hoje também vamos falar Libertadores, grandes times, os times paulistas já eliminados. Liga dos Campeões, a Juventus venceu o Real Madrid. Vamos ver como é que foi um pouco desse jogo também. E hoje vamos começar aí o nosso programa Toque de Bola. O Fred não está aqui, mas essa caneca e ele muda quase nada. Quase tudo a mesma coisa. Ele aqui caladinha na dele e eu aqui fazendo o programa, junto com você, telespectador. E para começar o programa, nada melhor do que nós falarmos da gostosinho. E a melhor de tudo é nem só falar da gostosinho, é saber que eu vou poder tomar esse café da manhã sozinho. Gostosinho, tomando café da manhã sozinho, é a melhor coisa que existe. Olha só, sem o Fred aqui tomando café. Se o Fred não voltar, acho que eu vou gostar, acho que eu vou tomar um espaço aqui e vou ficar bem, viu? Acho que eu estou até bem aqui. Mas gostosinho, gostosinho fica lá na Rua A, no setor Leste Vila Nova. Gostosinho que prepara todo tipo de salgados, quitandos, para te receber um ambiente totalmente preparado para você. É só você passar lá e conferir. Se você não está concordando comigo aqui, porque você não conheceu a gostosinho, eu desafio você. Vai lá, conheça a gostosinho, conheça lá o atendimento da gostosinho. E salgados é de primeira, deliciosa. Tanto para o café da manhã, quanto para o seu lanche da tarde. A gostosinho, ela prepara esse lanche para você. E também na hora do almoço. A gostosinho também, carne assada, feijoada. Amanhã é dia de feijoada. A Marcia gosta muito, porque a gente gosta, para a gente poder frisar muito isso. Amanhã é dia de feijoada. Amanhã é sexta-feira. Então amanhã tem feijoada lá no Gostosinho. Variedade, tipos de salada, tipos de arroz, feitos na hora ali para poder te atender. Então vale a pena você conhecer a Gostosinho. Gostosinho. É isso aí. E para começar então falando aí de futebol, vamos falar da Libertadores. Libertadores da América. Ontem tivemos grandes clubes brasileiros jogando pela Libertadores. E os times paulistas estão eliminados. Todos os times paulistas hoje estão eliminados. Não tem como mais. E São Paulo está em tristeza. Alguns que torcem para o time contrário, como os palmeirenses. O Fred mesmo, como um grande palmeirense, mandou para mim um WhatsApp. Fala, capa, eu estou feliz demais. São Paulo e Corinthians fora. Melhor coisa do mundo. E Minas está rindo à toa, porque o Cruzeiro, pelo menos o Cruzeiro está dentro. Então vamos lá. Para começar então, Libertadores da América. Cruzeiro então. O Cruzeiro ontem ganhou. Ganhou de 1 a 0 do São Paulo. Ganhou de 1 a 0. Empatou. O São Paulo fez o primeiro jogo de 1 a 0. E ontem o Cruzeiro que fez um gol e foi para os pênaltis. E que cobrança. Que emoção ontem foi os pênaltis. Porque ontem o Fábio foi o destaque do jogo por ter defendido dois pênaltis. E o Cruzeiro saiu na frente e ganhou mais essa partida. Eliminando o São Paulo. Então Cruzeiro, eu vou poder falar depois como é que vai ficar a rodada da Libertadores. E Corinthians. Corinthians e Guarani. O Corinthians que precisava de fazer dois gols pelo menos para poder ir para a prorrogação. Ou para os pênaltis. O Corinthians ontem que perdeu de 1 a 0 para o Guarani. Guarani ontem que saiu na frente. No finalzinho do segundo tempo conseguiu fazer um gol ainda para poder eliminar. e concretizar aí se o Guarani está classificado para a Libertadores para a próxima fase. E um jogo muito trucado. Você assistiu o jogo, Galvão? Jogo muito trucado. O Corinthians foi para cima no primeiro tempo. Parabéns à equipe do Corinthians por ter tentado. Tem muita gente que está falando agora que a desculpa do Corinthians vai ser o salário. Vai ser aquele problema que nós já viemos comentando aí ao longo dos programas. Mas eu não sei o que... Vamos ver o que vai ser, hein? Hoje nós vamos ouvir muitos comentários sobre a questão do Corinthians. Saber por que o Corinthians perdeu esse jogo. Dentro da casa do Corinthians. O Corinthians tentou jogar muito. Pressionou muito. O Guerreiro perdeu um gol na cara. Você viu aquele gol que o Guerreiro perdeu? É... O negócio ficou meio... Meio complicado para o Corinthians. O Corinthians depois que perdeu do Palmeiras. Se não me engano, daí em diante. Ou foi do São Paulo. Sei que perdeu o primeiro. Só vem caindo. Só vem descendo a ladeira. Tomara que possa se reerguer e voltar ao time do Corinthians por ser um grande clube brasileiro. E falando de Corinthians e Guarani, é melhor torcer para o Corinthians do que para um time do Paraguai. Internacional e Atlético. O Internacional fez 3x1 em cima do Atlético. O Atlético precisava só de mais um golzinho para poder ir para a prorrogação também. O jogo ficar 2x2, como foi o primeiro jogo lá em Minas. Mas o Internacional liquidou a partida com a bola errada do Zagueiro. O Zagueiro foi voltar a bola de cabeça e acabou errando. Ali mais um gol. E que grandes golaços, viu? Está aqui a foto do grande Valdívia. Nós falamos muito do Valdívia, do Palmeiras. E esse Valdívia aqui que é o Valdívia mesmo que está arrasando no Brasil, no Internacional. Fazendo muitos gols. Belo jogador. Valdívia que já procurou o clube Palmeiras para poder fechar contrato com o Palmeiras. O que ele ganhou lá, como diz o Fred? Uma camisa. Ganhou só uma camisa do Palmeiras, do Valdívia, do Palmeiras. Só isso. Só que ficou por isso mesmo. Foi para o Inter. Conseguiu as portas abertas do Inter. E está jogando muita bola o Valdívia. Parabéns à equipe do Inter. E ao Valdívia que teve uma visão de jogo muito boa para conseguir fazer aquele golaço. Nada do que falar também do D'Alessandro. D'Alessandro? D'Alessandro que fez um golaço também na gaveta. Que golaço. Aquele ali é categoria, hein, Gão? O que está por trás aqui está nos ajudando aí. Que golaço que ele fez, viu? Parabéns aí, então, ao Internacional que está dentro também das rodadas. E para continuar nas rodadas Libertadores. Tem aquela foto da Libertadores? Só da Taça? Pode deixar aí. Então é só para me falar como é que ficou agora os confrontos, então. Hoje, então, vamos ter os confrontos da Libertadores. O Cruzeiro, que vai jogar contra Boca ou River. Que, na minha opinião, é melhor. Nós torcemos por River. Porque o River é um time que não é tão completo como o Boca. É um time de mais toque de bola. Igual é o time do Cruzeiro. Temos mais chances de poder passar pelo River. Então, tomara que o River passe. O River que ganhou o primeiro jogo do Boca de 1x0. Tomara, então, que o River passe e jogue contra o Cruzeiro. E também é melhor torcer para o River. Porque o River não tem uma torcida tão grande como a do Boca. Para jogar aqui, que será o segundo jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro que passou. Então, o segundo jogo vai ser lá em Minas. Se der Cruzeiro, então, e River. Com certeza, a torcida do River não é tão forte assim para poder vir para o Brasil. E a torcida do Boca já é uma torcida muito mais apaixonada. Muito mais presente. Que apoia o time. Lembrando que se o primeiro jogo for lá na Boca. Lá na bomboneira, quer dizer. Vai ser um jogaço, viu? O que é isso? Porque o Boca joga muita bola. Um time muito raçudo. E esse jogo que será hoje, dia 14. Boca e Rio, vamos acompanhar hoje do jogo de Boca e River Plate. Vamos ver o que vai dar esse jogo aí. Porque esse jogo, normalmente, sai, faz jogo de times de clubes argentinos. Aí chega até sair fogo, menino. Tanto que o negócio lá... E o bom não é nem só isso. O bom é que o juiz... Não sei se o Galvão já percebeu isso, Galvão. O juiz, ele até deixa o negócio rolar. Os caras dando carrinho, comendo uma outra canela um do outro. E tá nem não. Deixa o negócio acontecer. Não dá nada. O segundo jogo, o próximo confronto que vai ter, vai ser do Guarani, que passou ontem pelo Corinthians, contra outro time de fora. E dos times brasileiros, vai ter, então, o Santa Fé. Ontem eu falei que era contra o Tigres. Eu errei, falei contra o Tigres, mas não é. O Tigres tá dentro, mas o Tigres tá em outra chave, em outro chaveamento aqui, contra outro time. Não é contra o Tigres. O jogo é Santa Fé. O Santa Fé que passou e vai pegar o Inter. Sendo o primeiro jogo lá na casa do Santa Fé. E depois, o Internacional jogando em casa, contra o Santa Fé. Tomara, eu acredito que vai dar Internacional aqui, tranquilo. Porque o Inter tá jogando muita bola. E boa sorte a todos os clubes brasileiros. Tomara que o Cruzeiro também passe do Boca ou do River. que vem, então, um deles, eu torço pra isso, pra que o time possa passar. E hoje, quem tá rindo à toa, além do Valdívia, além do Internacional, além de todos os clubes aí, além do Cruzeiro, do Guarani, que tá sorrindo à toa, não posso deixar de falar do meu grande amigo, doutor Neuber, que tem a odontologia Rio Verde. A odontologia Rio Verde, hoje, nós vamos falar do Senador Canedo. Lá na Avenida Macaúba, quadra 30, no Lote 2, em Jardim das Oliveiras. Essa é uma das unidades do Senador Canedo. E o telefone, sempre ao mesmo. 3362-3292-5353. 3-2-9-2-5353. E a odontologia Rio Verde tá em 5 unidades. Você pode ligar no número, pode pegar também o endereço das outras unidades, caso você esteja vendo só agora o programa, não viu os programas anteriores, os que nós vamos ter ainda falando dos endereços. Você pode pegar os endereços das outras unidades, que tem lá no centro, tem aqui no centro, pertinho de nós aqui, na Vila Mutirão, na Morada do Sol, no Jardim das Oliveiras, esquece, nós estamos falando, e no Jardim Primavera, você vai encontrar a odontologia Rio Verde. Odontologia Rio Verde, que faz todo tipo de implantes, ócio-dentários, ócio-integrados, não só ócio-dentários, não, ócio-integrados, aparelhos ortodônticos, manutenção de aparelhos ortodônticos, canal, restauração, reparação, extração de dente, você quer tirar o famoso siso, ê, senhor, coisa difícil tirar siso, viu? O bom é depois que você tira o siso, só tomando sorvetinho, coisa gelada, é muito bom isso aí. Prótese, e vai por aí, muito mais tipos de, você precisa fazer ali para os seus dentes, ter esse sorriso lindo, maravilhoso, se você quiser fazer clareamento dentário, tem também aí, tem também lá na Odontologia Rio Verde, vale a pena conferir, vale a pena olhar lá, conferir, procurar o telefone, olhar o endereço, visitar, fazer a visita, falar que você assistiu o nosso programa, que conhece o doutor Odontologia Rio Verde através do programa, e um grande abraço aí ao doutor Neube. Doutor Neube, só para poder avisar o senhor, dar até uma satisfação, que o senhor é um frequentador assíduo, alguém que, um telespectador que sempre está nos assistindo, sobre a matéria que nós vamos fazer, sobre a corrida de kart, só aguardando algumas informações ainda, para podermos ajustar tudo e passar, esse documentário. Bem provável que nós vamos fazer também vários documentários, de vários outros esportes, em um dia de sábado, para poder fechar esse horário aí, falta só isso, nós vamos fazer depois matérias sobre vários tipos de esportes, você que quer acompanhar depois o melhor de outros esportes, vai poder acompanhar também, junto conosco aí. Liga dos Campeões, Que jogaste tivemos ontem, Liga dos Campeões? WhatsApp não para por aqui, hein? WhatsApp apitando o tempo inteiro, vibrando aqui, até mesmo um grande abraço ao Vitor Chioro, que está aqui nos acompanhando, até mesmo o Frederico Félix, que é o Fred, o Fred está nos acompanhando aqui, só mandando um secadinho pelo WhatsApp. Fred, você está aí na sua casa, fica de boa aí, relaxa, que está tudo sob controle, na medida do possível, vamos aqui tomando conta do negócio, eu e o Thiagão, Igor e o Grande Galvão. Liga dos Campeões, então, Liga dos Campeões, que jogaço, viu? Vocês assistiram o jogo ontem? Assistiu, Igor? O jogo? Rapaz, que jogaço ontem, Igor. O que é isso? O jogo foi muito bom. Real Madrid que saiu na frente, com um gol, um pênalti muito bem questionado aí, porque não foi pênalti na visão de muitos, eu também, na minha opinião, não foi pênalti, você acha que foi pênalti, Galvão? Você assistiu o jogo? Eu também acho que não foi pênalti. O Igor, eu acho que foi pênalti? Eu também acho que não foi pênalti. É mais fácil ter dado pênalti em outros lances, do que ter dado naquilo. Eu acho que o juiz ficou com pena ali, e acabou dando o pênalti. Foi tão engraçado, porque depois o Ramos Rodrigues, que recebeu o pênalti, outra vez ele cai na área, se joga, acaba recebendo um cartãozinho, mas o Ramos, é só uma vez, só, para poder forçar a amizade com o juiz, né? Depois disso, amigão, acabou, já fez sua parte já, agora joga a bola e tenta fazer gol. E o Internacional, o Real Madrid, que fez uma bela partida ontem contra o Juventus, ficou apenas do 1x1, sendo que o primeiro jogo ficou 2x1 para o time da Juve, então o Juventus passou e está na próxima, hein? Então o Juventus vai para o sorteio para ver quem que vai jogar primeiro, o Real Madrid, o Barcelona, ou a Juventus, que joga em casa. não é sorteio? É só um jogo, ah, é, está certo, é só um jogo e é lá, lá em Berlim, isso mesmo, está certo, vai ser só um jogo, vamos ver o que vai dar agora, o Barcelona e o Juventus. O que você acha que vai dar o Juventus? Você acha que vai dar a Juve? Tomara que dê Juve para mudar um pouco essa história, porque o Barcelona está embalado, né? O que você acha, o Igão? Barça. Barça? Tiagão? Barça. Barça também. É, o Barça, menino, tem o MSN, né? O famoso MSN aí, que é Messi, Soares e Neymar, que está arrasando. Neymar, que não tem nem o que falar que no jogo passado fez dois gols. Acho que hoje tem jogo do Barcelona também, pela Copa, pela Copa Espanhola lá, né? É, hoje tem o jogo também do Barcelona, vamos depois trazer esse resultado também do jogo do Barcelona. Eu acho também que vai dar Barcelona agora. Não queria que desse para mudar um pouco. A Juve que vem se reerguendo o time aí, tem muito tempo que a Juve não vem participando desses jogos de Liga de Campeões, da Champions League, mas está aí na final, vai disputar contra o Barcelona, é um time que tem tudo para jogar e o nosso Carlito Teves, que eu disse ontem, marca o homem, marca o homem que ele e os jogados começam a dele. Então, o Carlito Teves está arrebentando na Juventus. Parabéns à Juve aí. E o jogo ontem ficou no 1x1, Real Madrid então desclassificado, Cristiano Ronaldo está fora. Até eu recebi um comentário ontem que pode até ser verdade. Ontem falaram para mim o seguinte, não sei se o Galvão vai concordar, Galvão. Falaram para mim, se por acaso o Real Madrid passasse, o time que ganhar entre Real Madrid e Barcelona, que seria eleito então o melhor jogador do mundo, seria o Messi ou o Cristiano Ronaldo. O que você acha disso? Você acha que isso pode ser certo mesmo? Ou não tem nada a ver? Pode ser que seja mesmo, né? Se o Barcelona agora ganhando, pode ser então que o Messi ele entre então, ele vai poder estar sendo o melhor do mundo. E para falar de melhor, não há nada melhor do que falar da nova cópia. Nova cópia que é soluções gráficas e digitais. Você que precisa fazer seu cartão de visita, flyer, banner para a sua empresa, você que precisa fazer algum tipo de brinde, você vai encontrar na nova cópia. Nova cópia que comercializa, produz todo tipo de material nessa área de impressões digitais. Você que precisa então de fazer seu cartão de visita, não deixe de procurar a nova cópia. Nosso cartão mesmo ficou excelente. Parabéns aí à Genf que nos ajudou muito. Muito obrigado à Genf. Toda a família nova cópia de Jaume, a Kenia, o Matheus, todo o pessoal que está ali pronto para nos atender, para nos receber. Um grande abraço ao Djalma que está para São Paulo, um novo comércio. Vamos poder falar depois o melhor sobre esse projeto de Jaume que está desenvolvendo aí. Ele compartilhou um pouco conosco. Vamos poder falar depois aqui no programa. Nova cópia que não só trabalha não só com impressão digital. Nova cópia que também trabalha com aluguel de marca, de impressora, vendas de impressoras, manutenções em impressora, tudo que você precisar na área de impressão, pode procurar a nova cópia. Nova cópia que fica no telefone 62-3285-6999. 3-2-8-5-6999. Você vai encontrar a nova cópia. E no site também, no www.novacópia.net. Novacópia.net. Você vai encontrar a nova cópia. Nova cópia fica lá na Cixateaubriand, número 1526. 1526 você vai encontrar lá na nova cópia. Lá no setor oeste. Perto ali da Praça do Cigano. Tem algum recado aqui? Deixa eu ver aqui. Doutor... Doutor Neiber. Neuber. Doutor Neuber. Neiber. Neiber. Desculpa, Doutor Neiber que nos acompanha. Eu falei Neuber, mas é Doutor Neiber. Neiber. Mas é isso daí. Parabéns aí pela odontologia Rio Verde que é qualidade sempre. Depois de falar da nova cópia, Copa do Brasil. Vamos lá pra Copa do Brasil que tem grandes jogos acontecendo e o sol vai afunilando, hein? Só os times que vai perdendo e vai ficando pra trás só vai dando jogo agora trocado. Copa do Brasil ontem tivemos como destaque o Santos e o Maringá. Foi um jogo muito pacato, um jogo muito devagar, um jogo muito sem graça, sinceramente, muito sem graça. O Santos ganhou de 1 a 0, o Santos ganhou de 1 a 0, mas com o gol do Ricardo Oliveira, mas foi muito fraco, muito fraco mesmo o jogo, não teve muita coisa, viu? E o outro jogo foi do Goiás que ganhou de 3 a 0 do Independente do Pará. 3 a 0 do Independente do Pará. O Goiás que vai enfrentar agora o Ituano, hein? Goiás que enfrenta o Ituano, que quem fizeram os gols foram o Rodrigo, o Ezra e o Eric. Fez o gol de pênalti, o Eric. Parabéns ao Goiás que passou aí a próxima fase. Parabéns ao Goiás, ao time inteiro, do Goiás que está passando. Agora vai jogar a gol contra um time forte, né? Goiás que vai pegar o Ituano aí que vem fazendo um grande futebol. Vamos ver o que vai dar isso daí. E, antes de voltar na notícia de esporte, não tem como deixar de falar de esporte, de luta, sem falar da Kyoshi. Kyoshi faz o que te concebe. Kyoshi que comercializa e produz todo tipo de material de artes marciais. Você vai encontrar a Kyoshi no telefone 392-3026 e também no 392-3037. você vai encontrar a Kyoshi. A Kyoshi que fica lá na Senador Jaime. Acertei dessa vez, hein? O que é isso? Toda vez eu erro o nome aqui, troco os nomes. É Senador Jaime no número 1090 no setor Centro-Oeste. Entre a fama e Campinas você vai encontrar a Kyoshi. Descendo a Senador Jaime do seu lado direito. Então um grande abraço ao Batista que fica em frente a Kyoshi. Um grande abraço ao Batista também que nos assiste constantemente. Sempre manda um abraço para nós aqui. A Kyoshi, só para você ver, Kyoshi produz produtos de excelência. E o preço vale a pena, vale a pena conferir. O preço lá embaixo 45 reais um short Muay Thai. Short bermuda térmica 45 reais. 35 reais quer dizer 35 reais uma bermuda térmica. Luvas. Luvas que é 240 você vai encontrar nas lojas aí 130 reais uma luva para você poder treinar o seu boxe. Então vale a pena conferir a Kyoshi. Kyoshi que sempre é uma companheira, uma parceira nossa aí. Estamos sempre na ativa. E eu queria chamar a sua atenção chamar a sua atenção para mostrar essa cena. a cena que ficou muito forte que nós viemos e acompanhamos aí do Hélio Castro Neves. Pode soltar aí, solta aí, Mar. Só para você ver o que aconteceu. Hélio Castro perde o controle do carro, da direção. Olha só o que acontece. Meu Deus do céu. Aí foi um susto grande, viu? Parece um papel voando. A velocidade que é escada. Os carros pegam mais de 300 km por hora essa imagem aqui é de chocar. O que que é isso, viu? É um susto enorme. Um susto enorme mesmo para você ver. Ele encolhe a mão ali de susto. Quem é que... Rapaz, eu ia falar um negócio que meio até besteira. Não vou falar não. Deixa quieto. Mas vamos lá. O interessante é, pelo menos, graças a Deus, o bom disse que o Hélio Castro Neves depois do acidente saiu do carro andando tranquilamente. Não teve tanto problema. Não teve nenhum problema. Apenas lesões mesmo do carro, das batidas dentro do carro. Confederação Brasileira de Futsal anuncia na Copa América que vai ter a Copa América em Foz do Iguaçu sem a seleção brasileira. Sem a seleção brasileira. E o mais interessante disso é o seguinte, que o craque Galvão nessa briga toda que está com o Falcão que está falando aí, o craque Falcão que está falando aí que não vai abrir mão, está fazendo a cabeça dos jogadores. Eu acredito, de uma certa forma, ele está certo em lutar pelos seus direitos no futebol, no futsal. Ele acha que a pressão não muda a postura de jogadores, de não servir a seleção enquanto não mudar a diretoria da atual gestão. Então isso daí é uma coisa que vai continuar indo por muito tempo essa briga enquanto não tiver melhores e mudanças. E o Falcão que é um craque, não tenho o que dizer, sempre fez muitas coisas no futebol. Não tenho o que dizer, futsal que é um jogo que é excelente, que é muito bom de assistir, ainda mais esse craque que tem uma habilidade imensa. Parabéns aí ao Falcão que isso possa se resolver logo, possa entrar em um acordo e nós possamos ver mesmo a seleção brasileira de volta nas quadras aí. Falando em quadra, nós podemos falar de quadra, porta, tudo é meio quadradinho e janela. Janela que é finestra em italiano. Finestra que produz todo tipo de esquadria, porta, à sua medida. Finestra que fica lá na Avenida Vera Cruz, número 980, no Jardim Guanabara. o telefone 3207-4551, 3207-4551, ou se não, pelo site, no www.janelafinestra.com.br. Então, www.janelafinestra.com.br. Você vai encontrar a Finesse. Finesse que faz a sua porta, a sua janela, a sua medida. Então, vale a pena conferir, Portas entre vidros, é linda, maravilhosa. E o mais interessante disso é essa porta aqui. Você pega a cortina, entra a porta, entra a porta, e é tudo automático, sem energia, não usa a sua energia, é só na bateria, você encaixa o controle, ali na porta mesmo, você pode fechar ou não aperciando. É muito interessante a Finesse, e o desafio você também é conhecer a Finestra. Entra no site depois, conheça um pouco melhor a Finestra, para você poder estar junto. Finestra que sempre tem um mercado que já está há 17 anos no mercado, com certeza, não é qualquer um que está há 17 anos no mercado, tem muitas empresas chegando aí, falando que é muito boas, mas tem pouco tempo. A Finestra que trouxe toda a tecnologia do setor, do senhor Pierre, Pierre que trouxe tudo lá da Itália, italiano, um grande abraço a toda a família Finestra. E para nós já, estamos chegando já ao fim do nosso programa, de mais um programa. voltando aí na Copa do Brasil. Volta lá depois, por favor, na Copa do Brasil. Copa do Brasil, vou falar só alguns jogos que vai ter ainda. O Palmeiras vai enfrentar Vitória da Conquista, já está definido já, Vitória da Conquista ou o Asa, então o Palmeiras já está definido, vai jogar contra o Vitória da Conquista ou o Asa. Botafogo vai enfrentar o Figueirense na próxima rodada, Santos vai enfrentar o esporte, Santos tem que jogar muita bola, porque o esporte está embalado, o esporte que ganhou ontem também, foi no, ganhou, deixa eu até pegar aqui, o esporte, que ganhou, fez os, ganhou da Chapecoense de 4x2 nos pênaltis, foi para os pênaltis. E outro jogo está definido, Curitiba e Ponte Preta está definido, Vasco e Cuiabá vai definindo com o Atlético ou o Américo, o Tupi está definido já com o Ceará ou o América e Mineiro, Minas Gerais, e o Grêmio contra o Criciúma. Vamos acompanhar esses jogos, vamos ver o que dá. Estamos ficando já no final do programa e vou tomar esse café da manhã delicioso, oferecido pela Gostosim. Um grande abraço a todos e até amanhã no próximo programa, se Deus quiser, com o Fred de volta. Programa Toque de Bola conforto e muito sabor. Vá e confira. Finestra. Há 17 anos no mercado, pioneira na arquitetura moderna e um conceito de alto padrão em esquadrias e janelas sob medida para sua casa ou escritório. Nova cópia, soluções gráficas e digitais. Oferece digitalizações de grandes formatos, encadernação, plastificação e produtos personalizados. Nova cópia, imprimindo as cores do seu sucesso. Odontologia Rio Verde, clínica que oferece há mais de 10 anos tratamento odontológico completo, ágil, com uma equipe de excelentes profissionais em 5 unidades para melhor atender Goiânia e Senador Canedo.